Não quis Amigos, olha só Vou jogar o sapo mais uma vez Ali tem um trairão, ele não quer subir na superfície Se ele não subir de novo Eu vou botar um shed e vou pegar ele Olha, não quer Ah, esses trairões, amigos, me dão uma dor de cabeça Olha lá, já que ele não quer superfície Está dormindo o animal? Olha, não quis ainda Acho que ele está dormindo Vamos acordar esse sem vergonha Vamos mais uma vez Ele está quieto ali Temos que insistir nele Esse shed aqui está com uma chumbada mais leve Eu vou tentar com uma chumbada mais fundo Para ver se muda alguma coisa E aí nós pegamos o peixão da pescaria Aqui tem outro, ó Vindo, ó, amigos É uma caixada Essa é a caixada Aquele grandão já está lá Rapaz Que doideira, hein Vamos insistir Engraçado, né, Frank? Mas ele está ali, né? Que doideira Amigos Eu estou cabreiro que se trairão Que ele não quer vir de jeito nenhum Eu vou botar essa mesa que tem garaté Na boca dele E vou ver se eu fiz o gole com a vara Na cara dele Por que que o senhor não quer? Por que que o senhor não quer? Não, tá bom Segura ele, irmão Tenta deixar o varco não descer, tá? Que agora eu vou pegar ele Só por... Quero saber por que que esse bicho não está pegando Tá bom Deixa eu descer Não, ele não está acordado Deixa eu descer assim no barco, tá? É, é isso que eu quero Aí, tá Você acorda ou não? Para onde você vai? Para onde você vai? Não por debaixo do pau Não, não, não Não por debaixo do pau Ele passou por debaixo do pau ali, ó Ixi Ferrou Eu consigo passar por debaixo do pau? Não Segura aqui Eu faço ele vir aqui de volta Só manter o barco, tá? Só manter o barco E eu trago ele de volta Vem Eu trago ele de volta Ele é grande, rapaz Para aí, para aí Que enroscou agora Para aqui Aí eu tirei ele Tem que ter Como é que é? Se não tem as mães, não entra não Se não tem as mães, não entra não Pode deixar em ponto morto Ah, meu amigo Meu amigo, aqui é o seguinte, ó Eu quero pegar ele Ele não quis vir Oi, está indo de novo para o debaixo do galho Ele não quis vir Falei, será que tem alguma coisa de errado nele? Nada Ele que estava era E é grande, viu? E o bicho é grande, viu? E o bicho é grande Ó Ó Está aí do lado dele? Do lado dele Cadê? Está aí do lado dele Tá bom Então já Vocês querem é de dois? Vocês querem é de dois? Ai, meu Deus do céu Aí Tem programa mais louco que esse, meus amigos Os vídeos mais loucos do YouTube De pesca E sem exagero, hein, amigos Sem ficar exagerando Não, não, não Não se cruzem Não se cruzem Esse aqui está bravo Está com energia de agora Essa saga aí Vocês viram, né? Não cansa, ó Não cansa, ó Está aí, então Um no popper por baixo d'água E outro no shed Beleza? Está aí Agora eu quero que vocês vão comentando O que vocês acharam dessa doideira Vocês já tinham visto isso antes Pegar a trairão desse jeito Botando esse cardíaco na boca dele Ai, meu Deus do céu E é grande, viu, pessoal Vou falar para vocês Que aquele primeiro ali é grande Ele ainda passou debaixo do toco Aí Calma, calma Calma Calma, criança Calma 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 Vou dar uma cansadinha aqui Olha, esse aqui Para quem estava dormindo Ele acordou brabo Olha, irmão Olha lá, ó Como é que foi a fisgadinha Não, não, não Não se cruzem Não se cruzem Chega de confusão Vou soltar vocês Meu amigo Isso aqui é grande Esse aqui é o cabeção dele Esse aqui é grande Pronto Uhul 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 O que é que é essas presepadas Que eu arrumo para fazer, hein O que é que é essas presepadas Que eu arrumo para fazer Um estalhão bonito Um grandão Outro médio Ai, cara Abre a boca Ai, abre a boca Abre a boca Abre Vou te botar a mão no pé Com o aqui Abre a boca Você não tem as manhas Não entra não Aí Ai, ai Aí Pronto Pronto Agora eu vou explicar para vocês O que que houve aqui Depois eu falo dos equipamentos Foi muito rápido hoje a pescaria Deixa eu destravar aqui Boto aqui Aqui temos esse E aqui temos Nossa, que pesado E temos esse Que é quase uma perna minha Olha aí Olha aí Animal Uhul Chega junto Vou soltar os bichos aí Não estamos perto de nenhuma prainha não, né Amigos Viram aqui, ó Vai um Olha esse monstro aqui, ó Dá uma olhada nesse monstro aqui, ó Que cavalo Passei nele aí Sabe por que que o boné eu virei aqui, amigos? Porque era do boné virado Passei, parei para tirar umas fotos, ó Trairão 80 up fácil Olha o tamanho da cabeça do sapão, ó Ah, vamos soltar o bicho Vamos pra água, bichão Ó, eu seguro na placa óssea Opérculo Não na guelra Vai embora, vai Olha Esse tava dormindo Atrapalhamos o sono deles Deixa eu falar pra vocês Do equipamento que eu utilizei aqui Me despedir de vocês O prêmio me ajudou aqui, ó Esse aqui eu peguei na vara No popper foi a vara lubina Seis pés, 25 libras Carretilha Venza 11 mil Linha multifilamento Vexor X8 40 libras E o popper que não foi no popper Que eu afundei a isca lá Pra ver se ele mordia Popper Han Tá, deu certo Soltamos o bichinho E olha que nós tentamos Tudo quanto era coisa lá Sapo, frog, tudo E não quis Aí eu, ah não Não vou embora Se deixar esse peixe pra trás E o outro conjunto É uma vara Gladius Seis pés, 25 libras Carretilha Venato GS A mesma linha E a isca aqui Tá um azol offset Um offset Lastreado com chumbo Com uma Minon Shed By Johnny Hoffman Shed Minon By Johnny Hoffman Da Monstra Isca é excelente Essa aqui é a grande Então bota aqui de volta Sabe o que eu vou fazer agora? Vou continuar pescando Porque eu achei o peixe E dentro dele Eu acordei aqui E vem o outro Tem mais peixe Quero que vocês aí amigos Nosso canal recentemente Foi hackeado E houve um problema de Caiu o engajamento Demora Estraga o canal assim Então eu preciso que vocês Ativem a notificação Dos seus sininhos A maioria não está ativado Pra você ver que tem vídeo novo Toda semana é 3 vídeos Se nós chegarmos a 1 milhão De inscritos Até fevereiro de 2023 Eu vou sortear 12 pescarias Das mais top que existe E toda arrecadação Aqui no nosso canal Você já sabe Vai pro Hospital do Câncer Lá de Porto Velho Rondônia Então com isso Eu faço esse apelo Se junte a nós Chame mais gente Pra fazer parte desse canal Que é educativo Que tem preservação Que tem meio ambiente Que tem pesca esportiva Que tem dicas de pesca E aqui você já sabe É ação sem enrolação E muito peixe animal Do boné virado Como foi esse Vá Esse baita dublê Até a próxima